Toma, toma, soca, soca, vai piranha, vai safado Eu te empurro na pira, é ser doida de net, 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 toma, toma, soca, soca, vai piranha, vai safado Eu te empurro na pira, é ser doida de net, net, toma, toma, soca, soca, vai piranha, vai safado É chicoada, eu sou falsa de tempo e tomando o som e apontem o anjo. É chicoada. É chicoada. É chicoada, eu sou falsa de tempo e tomando o som e apontem o anjo. É chicoada. É chicoada. Tchau, tchau.